Ibiguaçu tem uma história que é preservada na arquitetura, na gastronomia, até mesmo nos museus. Entre eles, um casarão que oferece um passeio por esse quase dois séculos de muita história. São 183 anos de emancipação política administrativa. Uma história que começou a ser escrita por imigrantes portugueses vindos do arquipélago dos Açores e da Ilha da Madeira. Uma cidade cercada por belezas naturais e com uma gastronomia de dar inveja a qualquer chefe internacional. É assim que Ibiguaçu vem conquistando espaço e reconhecimento. Um dos destaques da cidade é o conjunto arquitetônico luso-assoriano formado pela Igreja São Miguel Arcanjo, pelo Museu Etnográfico Casa dos Açores e pelo Aqueduto, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Assim também como o Casarão Borne. Fundado em 1891, o Casarão Borne foi a residência do primeiro prefeito de Ibiguaçu, desde então vem sendo sede de uma série de instituições do município. E agora, abriga um pouco da cultura e da história da cidade. O Casarão Borne funciona atualmente como centro cultural e sede da Academia de Letras de Ibiguaçu. O Casarão Borne guarda toda a história política, econômica e cultural de Ibiguaçu. Foi aqui a primeira residência do primeiro prefeito de Ibiguaçu, de João Nicolau Borne. Quando transferiram a sede de Iguaporanga para Ibiguaçu, ele foi o primeiro prefeito que se instalou aqui. Isso já passaram várias atividades aqui de fórum a centro de eventos festivos. E agora nós usamos, na medida do possível, usamos ele para promover a nossa cultura, até porque é um espaço cultural que deve ser usado para esse fim. No espaço são realizadas mostras e exposições, como essa em comemoração ao aniversário da cidade, sobre a vida do escritor Salim Miguel, que dedicou parte da vida a escrever sobre o município. Uma homenagem ao escritor e, obviamente, um trabalho, um serviço à sociedade. Porque a história de um escritor do nível do Salim Miguel é, sem sombra de dúvida, é parte da nossa cultura e isso é um serviço à sociedade. O Casarão Borne vai continuar contando um pouco da história de Ibiguaçu, cidade que cresce a cada ano graças à força e à dedicação dos moradores e de seus representantes. Hoje, Ibiguaçu é considerada a bola da vez da grande Florianópolis e com certeza a gente vai, cada vez mais, trabalhar para que a sociedade de Ibiguaçu possa ter esses bons frutos que estão tendo agora.